uma vez eu tive uma bela de uma lição assim de para eu aprender a não parar de ser tonto tinha uma pessoa que ia lá e aí eu falei poxa mas não tem a ver cara com a linha editorial não sei será que a gente vai conseguir trocar me recomendaram né a equipe me recomendou que poxa melhor não cara não sei a turma tá bom eu tava dirigindo e eu me senti mal velho senti mal porque eu sou professor na minha formação é professor aí eu mandei uma mensagem espera aí eu não sou isso calma é possível aprender com todas as pessoas aí liguei para o cara falou deixa eu te pedir um perdão mano deixa eu te pedir perdão porque joelzão porque pô eu falei que talvez não tivesse nada a ver mas não tô errado eu não quero que você tenha essa imagem sobre mim mesmo se não tiver ou não eu acredito que a gente possa aprender no podcast traz a pessoa cara aprendi pra cacete no podcast com a pessoa foi um tapa na cara sempre eu me ligado tipo não importa a gente a gente consegue e é capaz de aprender o tempo inteiro com qualquer pessoa foi incrível o podcast assim foi incrível e foi uma coisa que eu falei putz já tem deve ter uns dois anos isso eu vou falar meu nunca mais eu vou pensar aquilo ali eu não posso aprender hoje hoje você me deu uma outra destravada que eu falei você leva todo mundo é mas falou levo eu já vou começar a levar cara importa meu quero te ouvir teve aqui um outro tempo o eduardo cunha cara tomou né tomou uma porrada pra caramba falei cara eu quero saber que tá na cabeça desse cara ele foi um cara é um cara emblemático ele teve ele teve no centro do furacão pelo menos dois momentos marcantes da história do brasil e eu não quero conversar com esse cara porque claro que eu quero exatamente não você não pode cara eu posso claro que eu posso chamar eu posso os caras ficam né você não pode chamar você não pode eu posso deixa eu contar um segredo pra vocês eu posso até foi legal foi legal não foi 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 bacana papo legal cara legal show de bola obrigado demais pelo papo mas você deve saber você não está livre temos três perguntas finais aqui com você não vai ser diferente olhando para trás a gente falou da sua história de vida do sua carreira do seu seu envolvimento com esporte e olhando para trás qual foi o momento mais difícil da sua vida o momento mais difícil da minha vida foi em 2011 que eu tive vários acontecimentos ao mesmo tempo eu fui demitido encerrei um relacionamento que eu achei que fosse casar então foi um golpe foi uma barra foi uma dureza foi um baque perdi entrei em uma dívida e foi diagnosticado com câncer na minha tireoide maligno e né tudo mesmo ano e tava no meu tava fazendo meu mestrado que tive que dar uma parada no meu mestrado agradeço aí meu professor Valmour trícoli por ter me entendido compreendido magnificamente bem e foi pior e tava 22 quilos mais gordo tudo mesmo mano foi o pior momento da minha vida e eu tô aqui porque eu saí dele sobrevivi deu tudo certo e tamo firmeza aí amém amém segunda pergunta seguinte iremos morrer um dia joel talvez você demore um pouco mais porque você nada e a gente não nada tem uma vida saudável pois é mas segunda-feira a gente começa mas o pessoal tava comparando isso né jô soares gordo morreu com 80 e tantos anos e outro cara que era o triatleta né filho do Diniz eu acho João Paulo Diniz é incrível né cara com saúde e tal e não dá para entender né não dá para entender putz mas eu vou eu vou não vou correr o risco não eu vou é segunda feira a gente tá lá a gente tá lá mas já mudei alimentação boa e sim cara esses tempos a gente trouxe pizza aí eu comi um pedaço só evolução eu comi metade das coisas que a mariana rios trouxe aí tudo vegano é sério sério mas você falou que passou mal é teve um dia que eu passei mal mas é porque eu fui burro né porque eu deixei o um lanche que ela trouxe fora da geladeira uns dois dias ah Paquito também você tá forçando uma amizade aí também né então a culpa não é dos vegetais tá eu passei mal porque eu sou burro exato então iremos morrer um dia mas esse programa vai ficar para sempre aqui na internet o pessoal pode voltar daqui 293 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio cortela que você falou qualquer eu não estou aqui o meu é saúde família trabalho não inverta ordem saúde primeiro família trabalho não inverta ordem em saúde você não consegue ter tempo família e sem família e sem família o trabalho não faz sentido é legalzinho que pensar é porque eu não passaria família na frente saúde mas sem saúde você não protege sua família exato e terça pergunta se você tem uma dúvida faz algum questionamento tenho eu tenho uma pergunta que toda vez que eu respondo falo nossa minha resposta tá muito fraca que é o que é a vida o que é a vida lá do abujam é toda vez que eu procuro responder falo hoje o que é a vida hoje para você hoje a vida é presença é presença pra mim é isso eu não quero tá em agora nesse instante em nenhum outro lugar a não ser aqui eu quis estar aqui eu quis ser entrevistado por você eu tô muito feliz e honrado tá aqui então isso é isso é a vida eu 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 te acompanho eu consumo teu conteúdo eu me divirto é eu gosto eu gosto de tudo aqui eu falei porra porra cristo tanto tá no vilela então tô vivendo é isso aqui pra minha vida é presença presença porra estar presente estar aqui não tem não teria essa resposta aí o que a vida o que a vida pra você cara a vida também é bacon bacon é vida pipoca também mano pipoca também é bom porra pipoca é vida tem um pipoca pipoca é meu filho meu filho a qualquer momento não a sazon tem um temperinho que é pra pipoca de bacon de bacon não não é de bacon é de tipo defumado assim eu tava vendendo já cara pipoca e chocolate é o seguinte chocolate sim quem não gosta de pipoca e nem de chocolate eu não confio nesse ser humano não é confiável fica longe de mim chocolate fica longe de mim cara ontem fica longe de mim sem brincadeira ontem duas horas da manhã comprei donut de chocolate tal era a minha necessidade de chocolate cara chocolate é bizarro tá meio chateado de chocolatinha gosto de sexo gosto gosto de chocolate nossa mano como eu gosto tá numa ilha né tem que ser um pote de nutella pra caramba não se esqueça de se inscrever no canal ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade informação e humor